Café com destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Destino, hoje quinta-feira nós estamos numa série super especial. Emoções inteligentes está ajudando muita gente. Aliás, melhor, está salvando muita gente. Muita gente passando por conflitos seríssimos interiores. Muita gente passando por confusão mental. Muita gente em conflitos que parece que nunca terminam. Mas chega, nós podemos assumir o controle, pelo menos, das nossas emoções. Não dá para a gente determinar tudo na vida, mas nas nossas emoções não pode ter outro dono. Nós precisamos dominar e governar e eu vou te ensinar isso na aula de hoje. Seja muito bem-vindo, nossos alunos, nossas alunas. Se você é novo por aqui, não é por acaso. Você não caiu aqui por acaso. É propósito. Eu quero ser teu professor de vida. E de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, eu estou aqui ensinando cada semana uma série para você viver melhor, viver mais tranquilo aqui na Terra, enquanto a gente não adentra a eternidade. Se você começou essa semana a me assistir pela primeira vez, comenta aqui embaixo, Thiago, sou aluno novo, Thiago, sou uma aluna nova. Comenta a sua cidade, eu quero muito te conhecer. Se você já é nosso aluno, você já sabe. Compartilha pelo menos com 7 pessoas agora, que a gente vai começar mais uma aula. Dá o like no vídeo. Se não está inscrito nesse canal, se inscreva. Você só se torna um aluno oficialmente do Café com Destino quando está inscrito, inscrita neste canal. Tudo bem, meninos? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vocês estão sempre bem? Graças a Deus. Eu estou preocupado porque hoje é quinta, né? Você sabe. É o dia que o L começa a tossir. Ele começa a tossir e amanhã ele já manda um atestadozinho. Aparece só a segunda jogada nesse sofá aqui. Zero. Não sei nada. Segunda ele fica curado. É só quinta que ele começa a ficar mal, sexta ele já falta. É só coisas do destino. Gente, pega papel e caneta na mão que nós vamos começar mais uma aula poderosa hoje. E lembrando que tudo que eu estou falando para vocês essa semana está nesse livro aqui. Emoções Inteligentes, tá bom? É um dos nossos livros mais vendidos. E esse livro aqui vai te ajudar demais, demais, demais a dominar suas próprias emoções, tá bom? Livraço. Esse aqui vai te ajudar muito mesmo. Ó, papel e caneta na mão para a gente falar o seguinte. O quanto suas emoções influenciam as outras áreas da sua vida? O quanto as suas emoções influenciam as outras áreas da sua vida? Vamos começar com o din-din. Dinheiro. Nós vamos ter uma série aqui sobre dinheiro emocional em breve, mas já vou dar um spoiler. As suas emoções determinam para onde vai seu dinheiro. Suas emoções determinam o quanto entra de dinheiro na situação do país. São suas emoções. Porque uma pessoa que está determinada a ganhar, a criar oportunidades, não coloca barreira nem desculpa para ir atrás, ela vai, cara. E ela consegue. Agora, emoções que não estão preparadas, emoções que não estão blindadas, eu tenho te ensinado muito sobre blindagem emocional, mesmo que tenha dinheiro, vai gastar com o que não precisa. Por quê? Vai usar o dinheiro como uma morfina emocional, para se sentir bem, para tratar alguma coisa do passado que era para ser resolvido emocionalmente, você está tentando resolver com dinheiro e o dinheiro não consegue cumprir esse papel. Mas tem outras áreas da vida que as emoções afetam? Espiritualidade. Ou você não consegue ficar bem com Deus porque as suas emoções estão ruins, ou você usa o nome de Deus para ferir as pessoas porque as suas emoções são mais. Olha que loucura. Mas tem mais áreas da vida que afetam. Sua vida familiar. Imagina você ter que conviver com um narcisista. Uma pessoa que usa, manipula a emoção de todo mundo, quer que tudo seja para ele, em volta dele, quer ser o centro das atenções o tempo todo. Imagina você conviver com uma pessoa que não tem governo das próprias emoções e vive esbravejando, gritando, agredindo. A vida familiar fica impossível. Então, olha só. Gente, a vida emocional, ela é um círculo e esse círculo é o centro dos outros círculos da vida. Ou seja, o centro de todas as outras áreas da nossa vida são as nossas emoções. Porque ela que vai influenciar, olha, sua vida financeira, emocional, espiritual, familiar, suas amizades. Quantos amigos meus erraram comigo alguma coisa e eu resolvi rápido por causa das emoções? Cara, você falou, eu não gostei da forma que você falou. Em vez de ficar chateadinho, bloquear, resolve. Cara, eu não gostei. Se o cara for uma pessoa arrependida, de coração bom, ele vai falar, cara, desculpa, e tal, e resolve. Se não for também, tem gente que você tem que se afastar mesmo. Você pede perdão, você vê que o cara ainda quer dar uma de certo, talvez não seja o tipo de pessoa que você tenha que caminhar. Mas quem tem as emoções centradas, quem tem as emoções blindadas, aprende a pedir perdão mais rápido e libera perdão mais rápido. Por quê? Ele entende que o perdão tem a ver com a libertação dele, não com a outra pessoa. A verdade, assim, o resumão é, você precisa ser uma pessoa inteligente para poder priorizar as emoções. Só quem é inteligente prioriza as emoções. Quem não é inteligente está correndo atrás de coisas mais superficiais. Por exemplo, pessoas. Está correndo atrás de pessoas. Se eu for amigo do fulano, se eu namorar o cicrano, se acontecer tal coisa, se eu tiver não sei o que na minha lista de contato. Gente, é um pensamento muito pequeno, perto, comparado, a você se equilibrar emocionalmente. Porque você pode se aproximar de qualquer pessoa sem equilíbrio emocional, você vai afastá-lo. Essa é a verdade. Você tem equilíbrio emocional, Werley? Sim. Tem mesmo. Acredito que tem. Vamos fazer um teste hoje, Teixeira, no final do... Nós vamos fazer algumas provocações, para saber, mas temos que ter o limite, para testar mesmo. Vamos ao limite. É o limite. Não há limite. Para ver se realmente ele... Ele que afirmou que tem... Foi ele. Ele com convicção. Ele com convicção falou, eu tenho um domínio emocional total, nós vamos testar. Porque aqui a gente não admite mentira, então a gente quer saber se é verdade. Não é isso? Não é verdade. Então está bom. Então prepare-se hoje. O dia só acaba quando você gritar. Se não gritar, o dia não acaba. A gente vira a noite. Então assim, é muito importante, por exemplo, para que a gente tenha ambiente saudável aqui no trabalho, que tenhamos emoções no lugar. E tenhamos ambiente saudável em casa, na família, emoções no lugar. Para que a gente pense em dinheiro da forma correta e use o dinheiro de forma correta, emoções no lugar. Como é que a gente pode então endireitar, essa é a palavra, endireitar as nossas emoções para que elas comecem a dar lucro para a gente. Lucro não só financeiro, lucro em todas as áreas da vida. Para que ela comece a nos trazer vantagens e não desvantagem e dores. Tem gente que as suas emoções só estão trazendo dores, só estão trazendo problema. Só estão trazendo confusão. Chega de confusão. Já tem aquelas confusões que você não consegue evitar. As confusões chegam do nada. Você ainda vai ficar criando as próprias confusões? Pelo amor de Deus. Como é que a gente faz para isso acontecer? Precisamos endireitar as nossas emoções. Você vê que Jesus foi um médico da emoção. Ele foi um professor de emoções. O tempo todo Jesus ensinava a gente a ser pacificador, ser manso. Ele provou não só com as palavras, com as atitudes. Você imagina que o tempo todo as pessoas viam querer agredir Jesus, apedrejá-lo e falar isso. E os fariseus vinham confrontá-lo e tentar provocar Jesus sempre. Manso. Sempre com uma palavra para desviar o furor. Uma vez a gente viu Jesus nervoso, que foi para ele, na verdade, mandar um grande recado. Foi quando ele começa a derrubar a mesa dos cambistas que estavam negociando dentro da casa de Deus lá em Jerusalém. E ele fala, a casa do meu pai é uma casa de oração, não uma casa de negócios. Não uma casa para vocês ficarem fazendo isso. O governo romano estava começando a permitir negócios dentro da igreja para usar a religião judaica como negócio. Jesus, então, mandou um recado importante ali. Ou seja, a Bíblia diz, irai-vos, mas não... Pequês. Pequês. O que a Bíblia está pedindo não é para você não se irritar, é para você não pecar. Ou seja, deixar a raiva virar uma atitude. Aí é pecado. Deixar a raiva virar uma ofensa. Vou te ofender porque eu estou com raiva. Vou quebrar a lei porque eu estou com raiva. Vou fazer uma maldade contra você porque eu estou com raiva. Vou me vingar porque eu estou com raiva. Ou seja, irai-vos, mas não... Pequês. Se você alinhar... Escuta o que eu vou te ensinar agora. Se você alinhar conhecimento bíblico à inteligência emocional, você se torna invencível. É isso aí que você escutou. Se você alinhar conhecimento bíblico à inteligência emocional, você se torna invencível. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim... Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Isso é poderoso. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, nós precisamos de Deus para equilibrar nossas emoções. Não tem como falar, ao meu ponto de vista, vendo esse mundo mal do jeito que está, perturbado mentalmente e emocionalmente do jeito que está. Não tem como a gente falar de inteligência emocional para esse povão sem falar de Deus. Por quê? Porque você vai precisar de ajuda divina para colocar suas emoções no lugar. Não vai ser só lendo livrinho. Não. Porque tem gente que está numa situação tão caótica, Werley, em casa agora, passando por problemas tão profundos, que se não tiver ajuda divina... Eclesiastes 7, 9 diz assim, Não permita que a ira domine muito rapidamente o teu espírito, pois a ira se aloja no íntimo somente dos tolos. Ou seja, a ira vem sobre todo ser humano, mas onde ela se aloja? Nos tolos. Ou seja, quem é o tolo? Aquele que não tem sabedoria. Quem tem sabedoria vai sentir raiva, vai sentir a ira, só não vai deixá-la ficar, não vai deixá-la se alojar. Dormir com raiva é coisa de burro. É isso que a Bíblia está falando. Dormir com raiva é coisa de burro. Está abrigado com a sua mulher? Resolve antes de dormir. Está meio chateado com o seu sócio? Liga agora. Gente, o orgulho é o maior inimigo das nossas emoções. Se deixar o orgulho ficar aí, vai ir à perturbação. O que eu estou te ensinando hoje é para te libertar de vez. O que eu estou te ensinando hoje é para te levar para um novo nível. Provérbios 25, 28 diz assim, Como a cidade sem muros, assim é quem não sabe dominar a si mesmo. O que é uma cidade sem muros? Uma cidade que qualquer um invade. Uma cidade desprotegida. Uma cidade que, pô, não tem lei, não tem regra. Qualquer um entra e sai. Assim é você quando não sabe se dominar, quando não tem autocontrole, quando não tem domínio próprio. Ou seja, a Bíblia o tempo todo de Gênesis Apocalipse está incentivando a gente ter as emoções no lugar. A gente priorizar a nossa blindagem emocional. Nós temos vários exemplos de pessoas que usaram de emoções inteligentes para poder ganhar destaque na Bíblia. Sítimo em alguns. Tem vários. Me dá um exemplo. Quando ele encontra Saúl ali foi mais por princípio, mas também teve um domínio emocional, porque Saúl estava perseguindo ele. Ele podia, por raiva, atacar Saúl. Ele prefere não fazer, porque princípios valem mais do que sentimentos. Mas nós temos muitos exemplos. José manteve domínio emocional, estando 13 anos preso injustamente. 13 anos escrava entre escravidão e prisão. Nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que mantiveram a calma. Você imagina Daniel na cova dos leões? Ele não estava diante de um ser humano louco querendo agredi-lo, não. Ele estava diante de um animal irracional que quer comer ser humano, que é o leão. E ele manteve a calma. E começou a orar. Não adianta você ser o mais espiritual do mundo se você não consegue manter a calma para colocar sua espiritualidade em dia. Em prática. Não adianta. Eu preciso ser verdadeiro contigo, meu aluno e minha aluna. Eu preciso falar a verdade para você. As emoções são a sede de todas as nossas decisões. As emoções são a base do que a gente conquista ou perde na vida. Dinheiro, família, amizade, sociedade, profissão, ministério, espiritualidade, tudo. Você pode ver que as emoções do apóstolo Pedro foram sempre muito inconstantes e por isso ele era sempre repreendido. Uma das formas de você que está errando muito emocionalmente, endireitar suas emoções, é encontrar pessoas que te repreendam. Jesus o tempo todo tinha que bater em Pedro. Pedro, não é assim. Pedro, para que você cortou a orelha do cara? Pedro, está maluco. Quem vive pela espada, pela espada vai morrer. Pedro, hoje mesmo você vai me trair. Você está falando aí precipitado, dizendo que nunca vai me trair. Hoje mesmo você vai me negar três vezes? Ou seja, quem não tem domínio emocional fala muito, quem não tem domínio emocional promete coisas que não vai cumprir, quem não tem demônio emocional corta a orelha dos outros, ou seja, agride as pessoas, tudo o que Pedro fez. Ainda assim teve esperança para Pedro? Sim. Não importa, olha para mim, não importa como foi a tua vida emocional no passado, o que importa é a decisão que você está tomando agora, nessa aula. Porque Pedro teve uma vida devastadora emocionalmente falando no passado, ainda assim se tornou o líder, o chefe da igreja. Jesus confiou nele, a chave do reino dos céus e da terra. O que isso quer dizer? Que se você tomar uma decisão de colocar as tuas emoções no lugar, vai dar certo no final. Vai dar certo no final. Então tem várias formas de você endireitar as suas emoções. Lendo livros sobre isso, andando com pessoas que te repreendam e falam, isso não é um comportamento de quem quer liderar nas emoções. Orando e pedindo ao Espírito Santo que te guie nisso. Porque senão você vai continuar usando as tuas emoções para gastar dinheiro indevidamente. Usando as tuas emoções para dar desculpa e não fazer nada de irrelevante na vida. Usando as tuas emoções para ter relacionamentos tóxicos, ao invés de relacionamentos que dão fruto. Então você precisa decidir para onde você vai guiar as suas emoções a partir de hoje. Para onde você quer levar as suas emoções a partir de hoje. Porque uma das funções do Espírito Santo é te fazer parecido com Jesus. E Jesus era emocionalmente saudável. Uma das funções do Espírito Santo, que são as emoções divinas na Terra, é fazer com que você haja como ele agiria. Então se você pedir hoje auxílio ao Espírito Santo, ele vai enviar. Mas faça a sua parte. Leia, se treine, aceite ser corrigido, decida ser emocionalmente saudável, decida ter emoções inteligentes. Está aqui, um livro para você mergulhar. Você vai ler rápido esse livro, Emoções Inteligentes. Olha o subtítulo desse livro. Governe sua vida emocional e assuma o controle da sua existência. Governe sua vida emocional e assuma o controle da sua existência. Sabe qual é a minha indicação? Compre esse livro e lê em casa para a sua família. Ontem à noite eu fiz um devocional com meus filhos. Reuni meus filhos. Eu faço isso sempre. Abordo um assunto sério da semana. Então ontem a gente falou sobre Halloween. Esse mês, um mês que está se falando muito em Halloween e tudo. E eu expliquei para eles por que nós não podemos compactuar com nada das trevas. E o que está pedindo... Aí um dos meus filhos falou Pai, mas por que a gente não pode se todo mundo da escola vai para a festa do Halloween? Eu falei, o que está pedindo para ir para a festa são suas emoções. Você quer suas amizades. Você quer se sentir aceito. Olha como é que as nossas emoções nos enganam espiritualmente. Só que você não precisa ser aceito por causa de uma festa porque você já tem um pai, uma mãe e os irmãos que te amam. Você tem muitos amigos. Outra coisa, e o que é essa festa perto das viagens e das festas que você já vai? Não deixe as suas emoções te enganarem, meu filho. E achar que uma coisa que você não pode está te prejudicando. Não, está te protegendo. Porque quando você emocionalmente decide coisas erradas, espiritualmente você fica afetado. Você não pode compactuar com as trevas. Existe um mundo espiritual. Demônios e anjos que lutam todos os dias pela tua alma. Com quem você vai alimentar? Que ambiente você vai frequentar? O que fortalece o demônio e o que fortalece os anjos do Senhor? Você não pode ser uma criança emocional. Você precisa ser forte para tomar decisões que vão impactar na tua vida espiritual. Ou seja, mas graças a Deus, hoje eu posso ser um pai, porque eu tive um bom pai, eu posso ser um bom pai para os meus filhos. Mas eu sei que talvez você não tenha tido. Mas você talvez não tenha tido um bom pai, mas você pode ser um bom pai. Você talvez não tenha tido uma boa mãe, mas você pode ser uma boa mãe. Então comece a agir a partir de hoje como tal. Comece a agir a partir de hoje fazendo a sua parte. Eu estou todos os dias aqui, de segunda a sexta, às 7h56 da manhã, te ajudando a fortalecer tua vida nessa terra. A nossa esperança não está nessa terra. Está no mundo vindouro. Nós acreditamos na eternidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, enquanto Jesus não volta ou a gente não vai, não parte dessa terra, nós podemos viver melhor aqui nessa terra. Então eu quero continuar como teu professor, dando instruções milenares para você ter uma vida mais leve. Aliás, o livro que eu estou terminando de escrever, o livro Princípios Milenares, fala justamente sobre isso. Sobre as leis espirituais para você ter uma vida mais leve na terra. Existem leis espirituais que se você cumprir na terra, a sua vida aqui é mais fácil. Não é que vai ser fácil, vai ser mais fácil. Menos difícil do que seria. Então você precisa preparar o teu coração para avançar. Então eu quero te dar três conselhos finais. Um, ore todo dia pedindo ao Espírito Santo de Deus para assumir o controle das tuas emoções. Dois, decida estar debaixo de uma repreensão emocional. Alguém que fale para você, assim não, essa raiva não pode, rapaz vai lá e pede perdão. Você pede ajuda ao Espírito Santo e depois você pede ajuda a uma pessoa que vai ser o teu gatilho de repreensão emocional. Uma pessoa que vai te repreender emocionalmente. Três, escolha uma pessoa que é inteligente emocionalmente para você modelar. Eu fiz isso. Quando eu estava bem perturbado emocionalmente, escolhi uma pessoa. Me tornei amigo dessa pessoa e a pessoa tinha um equilíbrio emocional fortíssimo. Eu comecei só a modelar. Caramba! O contexto que acontecia, ela sempre calma. E eu falo assim, você é calmo, né? Ele falou, não, não, eu sou nervoso. Ué, mas como? Ele falou, não é porque eu não estou expressando que por dentro eu não estou. É que eu aprendi que não vai dar em nada eu colocar minha raiva para fora. Só vou perder meu tempo, vou agredir as pessoas, vou desagradar a Deus. Não quer saber? Eu estou aqui com raiva. Mas essa raiva não vai dormir comigo e nem vou colocá-la para fora. Quando esse cara falou isso para mim, eu comecei a entender. Meu Deus! Inteligência emocional não é você deixar de ser humano e ficar insensível, não. Emoções inteligentes é você dominar aquilo que vier na tua mente, no teu coração, você conseguir dominar. Porque se você não tiver domínio daquilo que pensa, você jamais vai governar o que sai pela tua boca. Então você precisa aprender isso. E eu quero te ensinar. Então vamos lá. Nessa quinta-feira, eu quero aproveitar para deixar alguns recados rápidos para você. Se você está em São Paulo, nós vamos ter o Método Dash em São Paulo. Vai ser o último do ano. De 23 a 25 de novembro. 23 a 25 de novembro aqui em Alphaville, São Paulo. Vou deixar aqui o link para você que quer fazer o Método Dash em três dias. 23, 24, 25 de setembro, manhã, tarde, noite, comigo. O único Método Mundial 100% baseado em princípios milenares, tá? Você que está em Boston, tem Método Dash em três e quatro de novembro em Boston. Você que está em Portugal, 11 de novembro. Eu estou em Lisboa, no Coliseu dos Recreios. Ó, entre também na Comunidade dos Alunos lá no Instagram. Lá no Instagram tem a Comunidade dos Alunos. Você pode entrar lá na Comunidade. O link fica na descrição, na bio lá do meu Instagram. Para você fazer parte da nossa Comunidade. A gente tem quase 100 mil alunos lá. Lá você recebe os mapas mentais das aulas. Recebe os cortes de vídeo da aula que aí você distribui no seu Instagram. Nunca deixe de compartilhar o link dessa mensagem. Tirar print, postar no seu Instagram. Divulgar que você é um aluno do Café com Destino. E incentivar as pessoas a crescerem na vida gratuitamente. Estudando conosco aqui todas as manhãs. Que Deus te abençoe. Eu desejo paz e prosperidade sobre a tua vida e a tua caminhada na Terra. E até amanhã, às 7h57 da manhã. Acompanho o trabalho do Tiago Urrani já há seis meses. É recente. Mas o impacto que ele tem tido na minha vida tem sido extraordinário. Mirado a minha relação com Deus. Mirado a minha relação com o nosso Criador. Tiago tem uma chamada e nós acreditamos que essa revelação de Deus que tem lhe dado, nós acreditamos que também vai atrair cada vez mais pessoas em toda a parte do mundo. Eu estou aprendendo muito com o Tiago Urrani e ele é muito inteligente, ele me ensina muito. Através do Tiago nós definimos o nosso propósito de vida como um casal e isso tem nos ajudado no nosso Ministério. E aí 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 E aí